A placa de regulamentação R24B significa não precisa se preocupar em decorar o código da placa isso não vai perguntar na sua prova, apenas visualize a placa e responda a questão o que essa placa quer dizer em essas placas de regulamentação com a setinha apontando para baixo, indicando assim para a direita, uma direção para a direita passagem obrigatória seria sentido em ângulo, passagem permitida ou sentido invertido, olha, esse sentido em ângulo e esse sentido invertido para quem estudou placas, certamente ele já vai descartar, porque não tem isso dentro da sinalização agora, passagem permitida, é uma passagem, ela está apontando ali de que lado você deve passar permitida que não é, é uma passagem obrigatória, a resposta é a alternativa A ela vai ser utilizada aonde? Quando? Como? Imagine, você está em uma via de mão dupla, a única coisa que separa a mão em direção da contramão é uma linha central ali, é uma linha divisória a partir de um determinado trecho, essa via que é de duplo sentido ela passa a ser dividida por um canteiro central então de frente para esse canteiro central, você vai ver uma placa dessa apontando de que lado você deve passar desse obstáculo físico mas sempre vai ser pela direita, porque a mão em direção brasileira é pela direita 99% das vezes sim, mas é possível que você encontre placa de passagem obrigatória apontando para a esquerda também